Meu Deus, aqui em Mato Branco, todo mundo lida com fumo, vou lá para Imbituva, ver se eu acho serviço lá. Eu não vou voltar da pé, eu vou pegar o São Jerônimo. Dessa vez, o nosso herói foi parar bem longe em Imbituva, no Paraná, a cidade das malhas. Bicho velho já trabalhou com fumo e sabe que a boca é quente, então foi procurar um outro serviço que ele já trabalhou no Parmitá, o serviço de borracheiro, que tem como dar o nó. Opa, bom? Bom, daí o que o senhor conta, não é bom? Por acaso você não me arruma um emprego aqui na borracharia? Mas o senhor tem experiência, já trabalhou com isso já? Eu já trabalhei de borrachia lá na Parmitá dos Trincas. Mas que tar? Eu sou quera. Mas então, já que o senhor é quera, eu tenho serviço nesse caminhão aqui, temos que trocar todos os pneus. Então, vamos meter, Marcelo, só vou fazer uma coisa antes. Vou tomar esse aqui pra firmar o curso. Mas daí, o que o senhor tomou um gole pra trabalhar? Esse aqui pra mim é que nem o espinafre pro papai, me dá uma força. Nossa, o senhor é forte, meu. Meta, Marcelo. Mas é louco também, você tem que usar essa máquina aí, você falou que sabia trabalhar. Você tem que usar essa máquina aqui, ó. Manja? Plano 2023, ano da tecnologia, mas eu não, eu vou loginar. Homem, você não tá na guerra, vai quebrar toda a máquina. Acho que eu vou colocar você em outro serviço. Larga a mão, larga a mão. Ó, Antônio, eu vou te dar um outro serviço aqui, que você é muito louco. Você vai arrebentar tudo com as máquinas. É bom mesmo, já tava com uma dor na escadeira. Então, eu vou te dar um serviço bem, Lidia. Você trocar o pneu desse carrinho de mão aqui. O que que é isso, homem? Eu ia trocar o pneu. Você vai escachotar tudo as máquinas, meu Deus, que homem louco. Ah, Antônio, você é muito lambazado, meu Deus do céu. Mas, então vamos fazer o acerto, que eu não posso trabalhar mais. Um acerto do que, se você nem trabalhou, eu acho que você ficou me devendo ainda. Capaz. Tem umas lagoas bonitas ali na entrada do Inbituba, vou pescar. Tem louco pra tudo uma hora dessas trabalhando. É bom que vai chover, vai dar bagre. Quantos mil curtidas esse vídeo, Antônio? Tem que ser pelo menos uns mil curtidas, que a borracharia é mil. Vai esquentar, vai dar umas dez mil curtidas, você vai ver. Vou agradecer o Chiquinho que me deu na tua vinha aqui pra Inbituba, né? Obrigado, Tiago. Parabéns. Obrigado, Dom Angueteleco, partilhando, Léo.